MÚSICA Ciclo da vida, conjunto de transformações que assegura a continuidade de uma espécie. Desde o começo do mundo, fomos programados a continuar. Nascemos criaturas participantes da vontade de Deus e nada foi por acaso. Somos provenientes do amor do Pai, do Seu ser, da Sua sabedoria e da Sua bondade. Amor este, criado desde o Jardim do Éden e até hoje, permanece um ciclo da vida que não tem fim. E foi desta forma que Deus fez com os papais Amauri e Gelenice. Juntos passaram a viver os melhores momentos de suas vidas. Todas as coisas que foram vivendo trouxeram alegria, porque ali estava o amor em sua melhor forma, de um modo simples, mas pleno, provando que bastava estar juntos para que tudo se tornasse inesquecível. Mas o melhor mesmo estava por vir, pois Deus, com o propósito de continuar o ciclo da vida, acompanhados do irmãozinho Fernando, resolve surpreender. Juntos passaram a viver os melhores momentos de suas vidas. I've been trying to call, I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love, maybe. I'm going through with drugs. A alegria foi tamanha quando descobriram que foram contemplados em dar continuidade ao ciclo da vida e mais ainda com a revelação de que seria menino. E quanto mais o tempo passava, mais a ansiedade tomava conta para conhecer esse grande amor. E no dia 18 de julho de 2022, às 20 horas e 30 minutos, o nascimento do menino mais aguardado do momento. Gosto muito de você, leãozinho. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. O bebê potencializou a felicidade que já existia entre eles. Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos. Você, eu e o menininho. Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao léu Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua jubá Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha jubá De estar perto de você e entrar no mar Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã Vai, meu amor 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 De você e entrar no mar Um filhote de leãozinho De você e entrar no mar Leãozinho E não poderiam ficar de fora Seus familiares Pessoas que dão todo o carinho e amor Que o bebê merece todos os dias Fiz essa canção em coma de amor Como estou feliz e sei que estou Nunca amei ninguém um tantinho assim Sem gostar de quem gostar de mim Fiz essa canção pro tempo passar Como estou só quero te abraçar Se é ilusão, desligue a razão Pra bater feliz meu coração Agora que subir ladeira suceda Que a poesia em minhota choveu Eu te quero aqui Bem-vinda a minha vida linda, carlo Você é vitamina, guia e é show Vem grudar em mim Por isso então dá-me tua mão 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 O pequeno Mateus Foi como um anjo do céu Que chegou perfeito aos olhos do Pai e aos olhos de todos aqui na Terra depois de tão desejado, um pequeno menino que só trouxe felicidade e harmonia. Há exatamente um ano, ele chegou para mudar vidas e conquistar, com seu jeitinho encantador, os corações de todos para si. Transformou a vida de seus pais e de seu irmãozinho para melhor, sendo centro de tudo a prioridade a responsabilidade e o melhor de tudo isso é que sem dizer uma só palavra, potencializou o maior e melhor sentimento do mundo neles, o amor. Parabéns, pequeno Matheus, pelo seu primeiro aninho. Aplausos 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 Aplausos